Eu sou um villager rico que compra construções. E hoje eu vou comprar construção que fica mais bonita, porque eu tenho muito, muito dinheiro. Dinheiro. Primeiro eu vou querer uma estátua do Patrick, e depois uma do Bob Esponja. E aqui fica melhor entre vocês dois, eu vou comprar e vou pagar como eu disse, muito dinheiro, muito dinheiro. Tô dentro, senhor villager rico, eu vou ganhar essa bolada em dinheiro, K.R. Eu tô dentro também, seu villager, nada disso, quem vai ganhar sou eu. Eu quero ver, eu vou construir a melhor estátua do Patrick que eu consegui na minha vida. Eu também, vou construir a estátua mais linda do mundo. Bom, galera, uma coisa que o Cass não sabe, é que nesse mundo tem o Bob Esponja e o Patrick espalhados por aí. E eles estão precisando de alguns favores ou até desafios. E o que eu vou fazer é você procurar eles pra realizar esse desafio pra ver se eles conseguem me ajudar. Então, vambora sair daqui, galera, e procurar eles aqui no mapa. E olha, galera, o Patrick não tava muito longe, não. Olha só, ele tá ali na frente, ele tá na frente de um bloco branco. Oxe, deixa eu lá falar com ele. Ô, Patrick! Quem é que tá me chamando? Aqui atrás, Bobo. Hã? Hã? Aonde? Ai, meu Deus do céu. Oi! Ah, ô, ai, que susto, meu. Oi, Patrick, tudo bem? É... Qual o seu nome? Eu sou o K.R. Eu vou te contar um segredo e você não conta pra ninguém. Ah, tá, claro. É que eu não sou o Patrick original. Como assim? Pra mim, você parece o Patrick original. Se bem que você tá um pouquinho meio quebradinho aqui no braço aqui. É, eu sou só uma cópia do Minecraft. Tanto é que eu sou meio esquisito assim mesmo. É, eu tô vendo isso, tá meio bugado, mas acho que não tem problema. É, mas você tá vendo aquilo ali? Tô, tô vendo isso aqui. É um bloco totalmente branco. Você achou bonito? Eu que pintei. Ainda que... Ah, não, é que achei muito bonito. Ele tá bem engraçado esse desenho aqui, cara. Essa é uma arte conceitual contemporânea de 1990... Na verdade, de 2022, porque eu pintei ontem. Essa aqui é uma vaca comendo pasto, né? Não, essa aqui é o pasto já comido. E a vaca foi embora, né? A vaca foi embora porque ela tá alimentada. Bom, galera, então mãos à obra agora porque eu preciso fazer a estátua do Patrick, mano. E eu acho que eu vou fazer de um jeito meio doido, hein? Eu já fiz aqui algumas vezes uma estátua, né? Então eu vou fazer primeiramente aqui mais ou menos a perna do Patrick, que vai ser quase isso aqui. Eu sei que por enquanto tá muito feio, mas depois vai tomar uma forma legal. Aqui vai ser a cinturinha do Patrick. E pronto, galera, aqui tá a estátua do Patrick. Só que não, né? É uma brincadeira isso aqui. Óbvio que não vai ficar tão feio assim. Eu vou começar fazendo a perna aqui. Eu vou marcar essa posição e essa com esse machadinho. E vou começar uma mágica aqui. Olha só, galera, já começou a tomar uma pequena forma. Ainda não é o que eu quero, mas tá ficando legal. E aqui eu acho que eu vou fazer uma bola, mano. Porque o Patrick, ele tem meio que uma barriguinha aqui bem grandinha, sabe? Então tá feita aqui a barriguinha do Patrick. Vamos lá fora ver como é que tá, né? E me parece que tá ficando mais ou menos, hein? O negócio tá meio feio aqui ainda. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas aqui, você precisa de algum favor? Porque eu precisava fazer um favor pra você, pra você poder me ajudar. Ah, eu já sei o que você quer. É, o que que eu quero? Você quer ficar observando essa imagem comigo. Eu já tô desde ontem olhando. Ai, meu Deus do céu. Sim, com certeza, Patrick. Eu quero ficar observando essa imagem pro todo a minha vida. Beleza, então. Começando de agora. Tá bom. Já acabou? Ah, é sim, acabou. Chega. Depois a gente observa mais um pouquinho. Tá, olha só. Você quer... Eu preciso de um quadro, meu. Um... Mas o que que você precisa? Eu não sei. É, então. Eu queria fazer uma estátua sua, sabe? Grandona, enorme, linda. Nossa, eu tenho uma coisa aqui que pode te ajudar muito. Mas primeiro você vai ter que me pintar nessa tela aqui. Eu quero ver um desenho bonitinho do Patrick. De preferência, caçando água-viva. Ai, meu Deus do céu. Caramba, esse me complicou. Mas eu acho que eu consigo te desenhar. Será que você pode ficar aqui do ladinho aqui, ó? Só pra eu... Mas é claro, né? Deixa eu ficar aqui. Eu sou bom em ficar parado, viu? Ah, é? Galera, eu admito pra vocês. Isso aqui foi o máximo que eu consegui, cara. Eu não consigo criar uma estátua do Patrick normal. Ele tem muita curva, velho. Essa estátua é muito difícil de se fazer. Bom, mas também não tá tão feio assim, né? Tá tão um pouco desregular. Sim, tá esquisita. Sim, tá estranha. Sim, mas tá legal, vai. Eu acho que passa, mano. Agora a gente só tem que começar a pintar aqui a carinha dele como se fosse realmente ele. Falta o calção, a boca, os olhos. E eu acho que só é isso que o Patrick tem mesmo. E agora com esse gravetinho aqui, eu já vou pintar a parte do calção dele. É só eu mirar pra onde eu quero e sair pintando dessa forma, galera. Bom, e o final ficou assim. Até que tá ficando legal, velho. Eu tô começando a gostar disso. Agora vamos fazer a parte dos olhos dele aqui. Deixa eu ver. Vou fazer mais ou menos assim. Nossa, que coisa horrível, galera. Mas eu acho que vai ficar isso mesmo. Não, pera. Ficou feio. Vou tentar separar um pouquinho os olhos aqui, assim, ó. Beleza. E aqui eu coloco outro olho. Agora eu preciso fazer manualmente, galera. Porque não dá mais pra fazer com o pincelzinho. Aqui está aí. Ah, velho. Ficou legalzinho, vai. Agora o olhinho aqui. Pretinho aqui. Mais um pretinho aqui. E ficou legal, mano. Ah, eu tô achando que tá daorinha. Agora vamos fazer aqui a sobrancelha do Patrick. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do lado. Chega um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Nesse bloquinho aqui, ó. Tá tudo bem. Ai, calma aí. Ai, ai, ai. Beleza. A amiga trabalhou um pouco. Olha, aí. Agora sim. Esqueci o que eu consigo desenhar. Legal, tá? Não se mexe, hein. Ah, deixa comigo. Eu nunca mais vou me mexer. Ai, meu Deus do céu. Tá, então vamos começar agora, galera. Fazer o desenho do Patrick. Meu Deus do céu. Ele é bastreira, né? Então vamos desenhar aqui o bastreira desse jeito aqui assim, ó. Olha só. E pronto. Desenhou o Patrick. Não, não. Brincadeira, galera. Prontinho, Patrick. Já terminei o seu desenho. Eu acho que ficou bem parecido, na verdade. Deixa eu dar uma olhada aí. Nossa, cara. É, que coisa incrível. Eu amei isso aqui. Você gostou, olha só. Você pediu pra fazer você caçar na água-viva, ó. Aqui é uma redezinha. Dentro tem uma água-viva e aqui é você. Nossa, 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 nossa. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Agora não tem mais uma vaca com o meu pasto. Mas tudo bem. Tem eu. É, usa esse negócio aqui. Você vai ter uma estátua gigante minha. Caraca, que legal. Aqui, ó. Toma aqui o seu pincel. Muito obrigado, Patrick. Tchau, tchau, amigo KR. Tchau, tchau, Patrick. Foi um prazer, viu? Até a próxima. E não fale pra ninguém que eu sou o Patrick falso, viu? Ah, tá. Pode deixar. O que ficou mais ou menos assim, galera. Até que tá ficando parecido agora. Falta a boca dele que eu vou fazer com esse rosinha. Na verdade, esse rosa é a língua, né? Então eu vou fazer com esse preto aqui a boca. Como se ele estivesse rindo assim, sabe? E agora meio que eu vou fazer a língua aqui, galera. Vamos tentar pra ver se a língua fica legal. Não ficou lá aquelas coisas, sabe? Mas eu acho que pelo menos deu pra dar um jeitinho aqui. Agora a gente só precisa mudar essas outras partes aqui, ó. Pra ficar tudo preto. E até que tá ficando bonitinho, galera. Eu achei que ia ficar, sei lá, mais esquisito. Mas até que tem ficado legal. Bom, agora falta mudar uma seguinte parte, né? Que eu preciso fazer o umbiguinho dele aqui. Calma aí. Deixa eu fazer o umbiguinho do Patrick, né? Porque o Patrick, ele tem um umbiguinho. Eu tô vendo uma imagem aqui mais ou menos na internet. Pra ver como é que se faz, né? Ele tem um umbiguinho. E agora a gente precisa colocar aqui os desenhos da calça dele. E agora é só a gente pintar aqui assim, ó. Como se fossem os desenhos da calça dele. Olha que o negócio tá ficando legal, galera. Pintar também aqui do lado e a parte de trás. Dessa forma, eu achei que ficou incrível, mano. Olha isso aqui. Tá, até que ficou bom, galera. Vai, não ficou tão feio assim, não. Isso aqui dá pra parecer ou não dá pra parecer que é o Patrick? Acho que todo mundo já conhece que isso aqui é o Patrick, né? Mas agora falando sério, galera. Isso aqui deu trabalho. Pra você chegar aqui e esquecer do seu like, não acredito. Ajuda a gente aí com o seu like, vai. Por favorzinho, mano. Não custa nada. Mas é sério, hein. Não se esquece do like. Bom, e agora eu acho que eu vou vender essa exposição aqui pro Village, né? Eu tenho certeza que eu vou ganhar, galera. Eu achei que ia ficar feio, mas é isso aqui. Caramba, galera. Nem acredito que a gente conseguiu realmente ajudar o Patrick a pegar uma estátua dele. Então agora eu vou usar esse gravetinho aqui pra gente colocar a nossa estátua aqui na frente. Eu acho que aqui tá bom, né? Eu não sei qual vai ser o tamanho da estátua. Mas eu vou pegar bem aqui nesse meiozinho aqui que não deve pegar ali na bedrock, né? Tomar cuidado. Então deixa eu ver. Acho que aqui tá bom, galera. Então vamos colocar aqui, vamos marcar e vamos ver se vai. E parece que já apareceu aqui, galera, a estátua do Patrick. E olha isso, galera. Meu amigo. É o Patrick babando. Ai, meu Deus do céu. Com o olhão arregalado. Meu amigo. Mano, ficou muito bonita essa estátua. E eu duvido. Mas eu duvido muito que o Cass vai conseguir fazer uma estátua mais bonita do que essa, galera. Olha só. Vou dar aqui uma voltinha aqui pra vocês verem como é que ficou essa estátua do Patrick. Ela é bem grande aqui. O braço dele é grandão também. Tem aqui a partezinha da estrela do Patrick, né? Que ela é uma... É uma estrelinha, né? Mó bonitinho, cara. Ficou muito legal isso daqui, galera. Então, eu acho que eu vou ficar aqui esperando. Porque agora é só esperar o Cass acabar a construção dele, né? Olha só daqui, mano. Você olhando aqui, assim, você vê o barrigão dele. Enfim, galera. Isso aqui tá muito bom. Vamos voltar lá pro Village e esperar o Cass acabar a construção da estátua dele. Ah, vocês acabaram. Então, eu quero ver qual é que ficou melhor. E aí, Carlos? Você acha que eu ganhei ou você ganhou? Ah, eu acho que eu ganhei. Eu acho não. Eu tenho certeza que eu ganhei. Mano, a minha tá bem legal, hein? Eu sei que você constrói a estátua muito bem. Mas dessa vez não vai dar pra você não, meu amigo. Deixa eu só ver a sua estátua, então. Não, não, vamos ver a sua primeira. Tá, tá. Então, vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Essa é a minha estátua. Caraca, mano. Você mandou muito bem, hein, Cass? Tá vendo? Eu sabia. E aí, pode falar que eu já ganhei, né? Caraca, ficou muito, mas muito bom mesmo. Ficou até... Olha a barriguinha dele. É o que eu falei. Ele tem uma barrigona, né, velho? Nossa, mas foi muito difícil construir isso, Cair. Agora vamos ver a sua. Caraca, imagina. Vamos lá ver a minha, mano. Você vai gostar. Não ficou tão boa quanto a sua, mas acho que você vai gostar. Deixa eu ver. Mano do céu! Brincadeira, brincadeira. A minha ficou bem, bem, bem melhor. Caraca, mano. Olha só tudo bem bonitinho, Cair. Como que tu fez isso, mano? Rapaz, foi muito difícil. Não vai acreditar, meu amigo. Eu acho que eu não vou acreditar mesmo. Eu tô ficando doido. É, mano. É porque eu aprendi a fazer bastantes estátuas, né? Eu vi você fazendo estátuas. Eu falei, poxa, que interessante. Acho que eu vou ver um tutorial na internet pra aprender também. É, parece que eu já escolhi de qual estátua eu vou comprar. E eu vou comprar o do menininho vermelho. Tá muito melhor, parabéns. Aêêêê, eu sabia. Muito obrigado, villager. Que as você perdeu e eu ganhei. É, eu tô vendo isso, mas ainda tem a do Bob Esposja, tá? Não se esqueça disso, não. Aqui, ó. Muito dinheiro, muito... Aqui, vou te dar umzinho aqui. Toma aqui, ó. Umzinho de dinheiro pra você. Valeu. Toma uma doida, toma uma doida. Vou comprar um real de pôr. Vou comprar um real de pôr. Dá três. Três reais depois, três reais depois. Tá bom. Agora eu vou construir a do Bob Esposja. Quero ver a sua ficar melhor do que a minha. A minha vai ficar muito melhor, meu amigo. Eu tenho certeza de novo. Então, vambora, então, que eu quero ver. Vamos lá. Eu sabia que a gente ia ganhar, galera. Bom, mas na verdade também não tinha nem como, né? Não tinha nem como que a gente conseguiu encontrar o Patrick. E pegar uma construção com barra, barra, paste. E olha só, muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E agora, galera, a gente vai ter que construir a... E agora a gente vai ter que construir a estátua do Bob Esposja. E eu vou fazer a mesma coisa, galera. Vou procurar o Bob Esposja por aí. Pra ver se ele tem algum desafio pra gente. Ou, sei lá, vai que ele pede pra desenhar ele também, né? Porque assim a gente consegue ganhar até a estátua dele. Então, vambora. Vamos procurar o Bob Esposja por aí. Agora eu tenho certeza que eu vou ganhar. Porque eu não vou precisar mais fazer aquele negócio... Aquela estátua que fica um pouco bugada. E eu vou fazer ele quadrado. Já que o Bob Esposja é quadrado, né? Então a gente vai começar aqui fazendo os pezinhos dele pra cá. Mais ou menos desse tamanho. E aqui já está o sapatinho dele. Agora eu vou fazer a meia, que é mais ou menos assim. E a meia dele, galera, vai ir até bem aqui em cima. Assim, ó. Dessa forma. E eu percebi que tem um detalhe vermelho e um detalhe azul. Dessa forma assim. E aqui vai ser a perninha dele. Olha só que está ficando legal, hein, mano? Agora aqui é a sua calça quadrada. Então a gente faz realmente uma calça quadrada. Porque no Minecraft isso é muito fácil de acontecer, né, galera? As coisas são todas quadradas? Caramba, galera, eu voando mais um pouquinho encontrei essa pista de corrida aqui. Olha só que bonitinha que ficou. Caraca, eu gostei. Eita. Olha quem está ali, galera. Olha só quem está ali. É o Bob Esponja. Eu vou lá falar com ele. Eu vou lá falar com ele. Oi, Bob Esponja. É, ninguém quer correr comigo. Estou triste. Ah, como assim? Ninguém quer correr com você? É, eu tenho aqui uma pista de carros. Quer dizer, não é tão de carro assim. É porque eu não sei dirigir muito. Então eu prefiro pilotar. Mas ninguém quer correr comigo. Ah, entendi. Então isso aqui é para apostar uma corrida. Bom, se você quiser eu posso correr com você. Bom, todos pedem alguma coisa em troca. Você vai querer alguma coisa em troca? Ah, eu queria só construir uma estátua sua. É, tudo bem. Eu tenho algo perfeito aqui. Eu e o Patrick andamos aprontando. E conseguimos um negócio para construir estátuas automaticamente. Caraca, que legal. Então isso vai ser muito útil. É exatamente isso que eu preciso. Olha só, é isso aqui. Mas primeiro você tem que correr comigo. Ah, tá bom. Eu acho que é. O Patrick me deu um desse daí. Eu encontrei com ele também. Ah, que ótimo. Então vamos ver se você é tão bom assim. Tá, vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos lá. Bom, ficou legal. E aqui eu sei que tem uns detalhezinhos pretos assim na calça dele, ó. Dessa formazinha aqui. Tá ficando legal, hein. Só que é em toda a calça, galera. Não só ali na frente, não. Então acabou que ficou mais ou menos assim. Agora a gente tem a parte branca da blusa bem aqui. Aqui eu vou fazer como se fosse a golinha da blusa. Deixa eu ver se tá bem no meio. E é isso aí. Agora, galera, ele tem aqui uma gravata. Então tá aqui a gravatinha do Bob Esponja. Olha que o negócio tá ficando igualzinho, mano. Agora só falta as partes de cima do corpo dele. Que não é com esse negocinho aqui. E sim com esse. Uma lãzinha amarela cai muito bem aqui, velho. Depois só vai precisar fazer os furinhos dele, né. E agora a gente faz a parte do bracinho. Já que o tronco já tá pronto. Olha só, mano. Tá ficando muito daorinha, galera. O bracinho bem aqui. Galera, o braço do Bob Esponja é muito grande. Eu acabei de ver isso aqui. Eu nunca tinha percebido isso. A mão eu vou fazer assim mesmo. Parecendo uma espátula. Mas tá legal. Prontinho e ficou dessa forma. Só que eu acho que as mãos dele ficaram muito pra cima. Ou melhor, o ombro dele ficou muito pra cima. Então eu vou precisar diminuir isso aqui. Colocar mais pra baixo, aliás. E agora? É um. É dois. Ah, peraí. Eu acho que eu tenho que apertar o negócio aqui, ó. Ah, tá. Quer que eu aperto pra você? Ah, vai, vai, vai. Vambora, vambora. É um, é dois, é três e vai. Vai, vai, vai. Mas peraí. O seu carro é muito mais rápido que o meu, velho. É, mas o meu carro é todo equipado. Então eu não posso fazer nada por você aí. Ai, que idiota. Ah, mas isso não é justo assim. Não tem como eu ganhar, porque o meu carro é muito devagarzinho. Não, não tem como você ganhar assim. É só você ser o meu piloto, tá bom? Meu Deus do céu, mas não... Ai, caramba. É muita curva aí, eu bati. Meu Deus do céu, que difícil. E você só vai conseguir a minha estátua se você ganhar de mira a corrida. O quê? É sério? Por que você não me foi a minha visão antes? Aí eu tô indo devagarzinho aqui pra não bater tanto. Ai, meu Deus do céu. Corre, 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 galera. Vai ser difícil. Você precisa se apressar, só faltam umas duas voltas. Caraca, o Bob Esponja tá lá na frente. Meu Deus do céu, assim, eu não vou conseguir ganhar nunca dele. Eu acho que você também não vai conseguir ganhar, mas eu bati, não pode ser. Olha, eu tô passando... Ai, meu Deus do céu. Beleza, passei, Bob Esponja. Não acredito. Eu vou conseguir ganhar. Eu vou conseguir ganhar. Falta quantas voltas, Bob Esponja? Falta a última. Não, eu vou perder. Vai, vai, vai. Eu vou ganhar, galera. Vai que a gente consegue. Não acredito. Não acredito que eu vou perder pra você. Eu treinei o tempo todo. Não. Vai lá, foca só mais esse retinho. E eu vou chegar. E eu vou chegar. E a reta final. Ganhei. Ah, tá bom. Você ganhou. Fazer o quê? Eu não sou muito bom piloto também. Acabei de descobrir. É verdade, Bob Esponja não pilota muito bem mesmo, não. É, mas olha aqui. Tá aqui como prometido e foi muito divertido. Obrigado. Bate aí. Muito obrigado, Bob Esponja. Bate aí, bate aí. Muito... Ih, rapaz, quebrei essa pista sem querer. Isso não quebra a minha pista. Foi sem querer, foi sem querer. Mas olha, foi muito divertido. Eu gostei muito de correr com você, tá bom? Tá bom. E agora vai encontrar o Patrick pra caçar águas-vivas. Vai lá. Caraca, galera. Que corrida da hora. E a gente ainda conseguiu ganhar aqui a varinha do barra, barra, parte. Vamos voltar lá pra nossa construção? Bom, e agora eu sei que ele tem um narizinho bem aqui assim. Mano, tá ficando bacana, hein, velho? O Patrick ficou legal. Agora eu não sei qual que tá melhor. Só terminando pra saber mesmo. E agora a gente tem que fazer a boquinha dele, que é mais ou menos uma boquinha assim, ó. Ele tem um sorrisinho meio torto aqui. E agora os dentões do Bob Esponja, que é bem assim. Ficou legal, mano. Bom, deu uma aumentada só pra dar uma caracterizada aqui no dentinho dele. Agora vai ficar faltando só o olho do Bob Esponja, que é mais ou menos desse tamanho. Nossa, mas que olhão que eu fiz aqui, hein? Acho que não é desse tamanho todo, não. Ah, até que ficou legal, vai. Eu acho que é assim mesmo, galera. E o olho do Bob Esponja é meio que azul, né, galera? Ele não é preto normal. Ele é assim. E agora eu vou começar a fazer aqui a pintura das bolinhas, galera. E eu vou usar esse graveto aqui. E agora é só a gente ir construindo aqui mais ou menos umas bolinhas do Bob Esponja. Mas acho que tem que ser um pouquinho de forma uniforme, né, galera? Porque senão vai ficando esquisito. Como já tá um pouco esquisito isso aqui, não tá 100% essas bolinhas, não, hein? Ah, vai, passa, galera. Não tá tão ruim assim também. E ficou mais ou menos assim o meu Bob Esponja. E aí, qual que vocês acharam melhor? O Patrick, aquele que eu construí primeiro, ou o Bob Esponja? Isso eu tô falando da minha construção, não da do KR, tá? Bom, pessoal, aí agora vamos chegar aqui do nosso lado da construção e usar o barra barrapaste pra pegar a estátua do Bob Esponja. Cara, aquela corrida com ele foi meio engraçada, mas eu gostei muito, cara. Foi muito divertido. Então, eu acho que eu posso colar, talvez, nesse pedacinho aqui. Acho que aqui pode ser legal. Vamos bater aqui, então, com o nosso gravetinho do barra barrapaste pra ver o que que vai acontecer e qual vai ser a estátua que vai aparecer pra gente, né, galera? Então, vamos lá. Um, dois, três e bate! Ué, galera, de repente ficou tudo escuro. O que que será que aconteceu? Eita, eita, pera aí. Meu Deus do... Meu Deus do céu! Olha o tamanho dessa estátua, galera! Que que é isso? Mano, essa estátua aqui tá muito grande. Tá maior do que a outra. Cara, quase que passou do pedaço aqui da construção. Meu Deus do céu, galera! Não, calma aí. Eu preciso ver isso com mais calma. Mano, é muito detalhe que tem nessa construção. Olha só isso, gente. Olha o olhinho aqui do Bob Esponja. Olha só. Mano, tá igualzinho o Bob Esponja. Cara, tá maior do que a barreira. Olha isso. Se eu subir mais um pouquinho, eu vou conseguir até ver a construção do que essa. Caraca, galera! Isso daqui tá insano! Eu duvido que eles conseguirem ganhar disso daqui. Tudo bem que ele vai achar um pouco estranho, mas tá tudo esse tamanhão todo aqui, né, galera? Olha só isso, mano! O bracinho dele aqui. Olha só, até a mãozinha dele tem uns dedinhos, cara. Caraca, Bob Esponja, calça quadrada aqui, os boraquinhos da esponja. Galera, esse negócio aqui tá sensacional! Meu amigo, eu duvido. Eu duvido. Essa aqui a gente já ganhou. Essa aqui a gente com certeza já ganhou. Eu tô aqui com um monte de dinheiro e eu vou conseguir mais dinheiro também. Que da hora! Bom, então já que a gente conseguiu fazer a estátua aqui do Bob Esponja, que é enorme, gigante, quase maior que o Minecraft todo, a nossa parte por aqui está feita. E agora é só esperar ali no villager, no comprador das estátuas, esperar aqui no villager o que é acabar a construção dele também. Ha, ha, vocês acabaram. Sabia que vocês iam fazer algo extremamente legal. É, eu fiz algo extremamente legal, e você, K.R.? Eu fiz algo extraordinário. Ah, que legal. Então vem cá ver a minha, vai, antes dele comprar, porque eu sei que agora eu ganhei, K.R. Vamos lá ver. Olha, mano, olha que Bob Esponja legal, velho. Caramba, mandou muito bem. Olha só, mano, fez até a gravatinha do Bob Esponja, ó, a calça quadrada com... Olha, mano, pera, isso aqui é o cinto dele? É, o cinto. Caraca, tem muito detalhe, até a corzinha também aqui, mano, ficou muito bom, K.R. Que que é isso? E agora a gente vai partir pra ver a sua. Agora eu quero ver se você ganhou, K.R. Vamos lá, eu acho que você vai precisar de uns três monitoras pra eu conseguir ver a minha construção. Como assim? Vem cá pra você ver, vem cá que você vai entender, olha só. Gente, 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 o que que é isso aqui? Não é possível. Mano, só o nariz do meu Bob Esponja mal do que eu tenho. O que o meu Bob Esponja é todo, né, que você quer dizer? Caramba, até os buraquinhos do Bob Esponja são em 3D, véi. Sim, mano, aí esse deu trabalho, K.R. O que é, mano? Eu desisto e admito que eu perdi, mano. Isso aqui tá incrivelmente genial, mas como é que você fez isso em tão pouco tempo, K.R.? Cara, eu te falei, mano, eu tomei uns tutoriais aí, eu tava treinando, fiquei praticando em off. Caramba, tá bom, seu villager, pode dar o dinheiro pra ele aí, eu quero um... Toma que são três reais também, mãe, bora. Deixa eu pegar aqui, villager, muito obrigado. Deixa eu pegar aqui, quero mais, quero mais, villager, só mais de muito dinheiro. Pega tudo o que você quiser, é muito boa a sua exposição. Muito obrigado, mas, ok, olha só, eu vou ser legal com você, ó, toma aqui, ó. O que é isso, mano? Na verdade, não, não, você merece, esse dinheiro aqui é tudo seu, na verdade, é tudo seu. Oxe, por quê, mano? É tudo seu, pode ficar, mano, pode ficar, porque a galera que assistiu esse vídeo vai comentar o que que aconteceu aqui. Tá bom, né, oxe.